Um idoso foi encontrado amarrado, espancado, dentro de casa na manhã de sexta-feira, após ter o seu lar invadido por ladrões, que após horas de tortura e ameaças de morte, deixaram a vítima agonizando e fugiram, levando o carro e alguns objetos da vítima que precisou ser internada aí devido às lesões. O repórter Alfredo Neto conta melhor essa barbárie. Sabe onde aconteceu? Aqui, em Três Lagoas. Alfredo. Um homem de 69 anos foi encontrado por vizinhos amarrado e espancado na manhã de sexta-feira santa. A polícia militar foi chamada por volta das 6 horas da manhã para comparecer na residência e fica na área central. Os policiais precisaram invadir a residência pulando o muro por conta do portão estar trancado. Assim que entraram no imóvel, os policiais encontraram o idoso amarrado com fitas isolantes e também com arames. O idoso relatou para os policiais que durante a tarde de quinta-feira, uma mulher de aproximadamente 30 anos teria invadido a residência e pedido para ele vaga como diarista. O mesmo disse que não precisava. Após muita insistência pedindo um copo de água, o idoso foi até a cozinha para buscar e foi surpreendido por um homem alto, que estava armado e deu um golpe mata-leão nele, o dominando. Após várias coronhadas e socos, o idoso acabou caindo no chão e foi amarrado pelo bandido, que a todo momento exigia dinheiro. O idoso teria contraído um empréstimo de aproximadamente 5 mil reais dias antes ao assalto para poder comprar um carro, um veículo Gol, ano 97. De posse da informação que o idoso teria o dinheiro, a mulher e o homem teriam invadido a residência para tentar realizar o assalto. Mas o dinheiro já havia sido empregado na compra do veículo. Durante toda a noite de quinta, o ladrão, junto com a comparsa, passaram revirando os pertences da vítima atrás de dinheiro e o agredindo querendo saber aonde estava o dinheiro. Não conseguindo achar o dinheiro, o valor de 5 mil reais, ambos agrediram o idoso e fugiram levando o carro dele, um Gol, veículo 97, com alguns objetos, como notebooks e também celular. Após o idoso ser resgatado e levado para o hospital auxiliadora com quatro costelas quebradas e vários hematomas, a polícia militar começou a fazer rondas, durante o dia de sexta-feira santa e também à noite. Durante a noite, a Força Tática conseguiu localizar o veículo roubado, transitando pela Avenida Antônio Trajando com dois homens dentro. No volante, havia um homem de 27 anos e no passageiro, um outro de 22. Ambos disseram que teriam pego o carro emprestado com alguém, que não sabia quem era essa pessoa. Durante várias vezes, os policiais tentaram descobrir com quem eles teriam pego o carro, mas ambos não revelaram e disse que não teriam participação nenhuma no assalto. Um outro policial foi até o hospital e, de posse das imagens dos suspeitos, foi apresentado ao idoso que conseguiu identificar o passageiro do carro como sendo o autor das agressões, das ameaças de morte e do roubo. O rapaz de 22 anos foi preso por assalto majorado, também por cárcere privado, sequestro, tortura e ameaça de morte. A mulher suspeita de ter facilitado a entrada dos bandidos na residência também foi identificada. Uma mulher de 30 anos foi levada para a DEPAC e presa por roubo, participação no assalto e também por sequestro. Já o motorista do carro foi preso por receptação e vai responder pelo crime em regime fechado por conta de estar com o veículo roubado. Dentro do carro, foi recuperado o notebook e o celular da vítima.